Música Saúde a todos, com a paz do Senhor Jesus, são 6 horas. Um minuto, horário de Brasília, desta sexta-feira, dia 15 de março de 2024. Muito bom dia a você, a paz do Senhor, a você, nosso irmão, a você, nossa irmã, a você que acompanha a nossa programação em todo o país e também no exterior. O Senhor tem uma bênção para você nesta manhã. O Senhor tem uma bênção para você nesta manhã, o Senhor recebeu com muito carinho e com muita alegria os pastores Walter Plácido, o pastor Roniel Novaes, o diácono Wanderson Lacerda, o pastor Humberto Ferreira, o pastor Sérgio Gastalza. E nesta sexta-feira, nós estamos no melhor no planeta. E aos pés do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo vê. E eu quero convidar o pastor Roniel Novaes, aclamar ao Senhor, e assim, darmos início ao nosso culto de madrugada pela Rádio Monal. Pastor Roniel, bom dia, paz do Senhor. Bom dia, Kleber. A paz do Senhor a todos que estão conosco nesta manhã. Nós vamos fazer um clamor pelo sangue de Jesus, dando início à nossa madrugada na presença do Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, nós clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus, e apresentamos as nossas vidas diante do Teu altar, pedindo a Deus o perdão, a comunhão, o acesso à Tua santa presença. Fica conosco, nos abençoa, abençoa todos que estão nesta madrugada, em oração, em comunhão. É o clamor que Te fazemos, certo da vitória, em nome de Jesus. Amém. E a vida para nós morre, perdoando a Deus! Para que sejamos quais fieis a ti E entendemos nossas vidas Cada vez mais viva O céu se abre com poder Os anjos trazem respostas do Senhor Glorificamos ao nosso Deus E está dentro e reina entre nós É nova nossa comunhão É nova fé em nossos corações Para que sejamos quais fieis a ti E entendemos nossas vidas Cada vez mais viva Cada vez mais no teu altar Senhor, nós queremos glorificar o teu nome De bem dizer, Deus, pelas bênçãos do Senhor Nas nossas vidas Pelo sustento, renovo Deus, a nossa família, saúde Deus, a forma como o Senhor tem orientado Todas as coisas Nós te louvamos Por essa riqueza Que o Senhor coloca A nossa disposição Oramos agradecidos Já por estarmos aqui também nesta manhã Te agradecemos assim No nome do Senhor Jesus Amém Nós vamos dar início a nossas intercessões Estamos orando este mês Pelas crianças, intermediários e adolescentes Clamamos a Deus Pelo sangue de Jesus Em favor, Senhor Das classes Pedimos uma bênção Em favor das crianças Intermediários Adolescentes Em favor da assimilação dos ensinos Da escola bíblica dominical Tudo aquilo a Deus Que o Senhor tem revelado Para eles Que eles possam entender Assimilar A Deus A doutrina A palavra do Senhor Nas suas vidas Oramos a Deus também Para que o Senhor possa Conceder uma bênção De saúde As nossas crianças Intermediários e adolescentes Repreendendo a Deus As enfermidades Aqueles que Estão enfermos A Deus Envia o teu anjo Nesta hora Toca em suas vidas Restaura a saúde E abençoa grandemente A vida dos teus filhos Clamamos te pedindo Em nome de Jesus Amém Amém, Senhor Senhor, nessa hora ainda Voltamos a interceder Pedimos a Deus Para que o Senhor possa Estar livrando o Senhor As crianças Intermediários Adolescentes Qualquer tipo Senhor De acidentes A Deus De qualquer tipo De enfermidade Que o Senhor possa A Deus está Dando a tua bênção Livra o Senhor De qualquer tipo De violência A Deus Para que os teus servos Possam ser guardados A cada dia Também pedimos A Deus Quanto aos maus ensinos Aquele Senhor Que vem para corromper A tua doutrina O teu ensino A Deus O ensino da tua eternidade Retira o Senhor Da frente Da frente dos teus servos Não permita Assim Senhor E assim Senhor Nesta hora Dá a tua bênção Assim intercedemos Em nome de Jesus Amém Senhor, nós também Clamamos ao Senhor Pelo poder que há No sangue do Senhor Jesus Quando apresentamos Também Os nossos pequeninos Diante do Senhor Pedimos Pedimos Em nome do Senhor Jesus Amém Senhor, nós apresentamos Diante de ti Também A vida das professoras Deus das classes Deus que A transmissão Do ensino Seja conforme Meu Deus Aquilo que o Senhor Tem preparado Já orientado Por revelação E que a assimilação Meu Deus Das professoras Deus seja A melhor Para Meu Deus Transmitir Meu Deus Somente Aquilo que Provém do Senhor Opera Senhor Deus Na vida de cada uma Dando saúde Meu Deus Preparando também Senhor Deus Sempre com boa disposição Para que possa Sempre Meu Deus Estar Trazendo Meu Deus A tua palavra O teu ensino Na vida Das crianças Intermediários Adolescentes Pedimos também Sabedoria aos pais Na criação dos filhos Meu Deus Orientando Buscando sempre Ao Senhor Para o bom conselho A boa palavra E assim Senhor Deus Possam crescer Nos caminhos Do Senhor Oramos No nome do Senhor Jesus Agora você que está em casa Você vai colocar Diante do Senhor A sua oração Pessoal Porque É momento de oração Que é momento de oração Que é momento de oração Que é momento de oração Amém Nós queremos Cumprimentar A todos Com a paz Do Senhor Jesus E convido Os irmãos A abrirem a palavra Para a nossa meditação Nesta manhã No Salmo Primeiro Versículo 1 Ao 3 Assim nos diz Meus irmãos Meus amigos Meus amigos Meus amigos Para nós Algumas O Senhor Amém Amém Ele tem direcionado a nossa vida, nos dando condição de caminharmos em sua presença. Não se detém no caminho dos pecadores. Na realidade, a igreja tem um caminho a seguir. Ela não pode parar, ela não pode se deter e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas o servo de Deus, ele não toma parte daquilo que não glorifica ao nome do Senhor. E depois ele diz, antes tenha o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. E é o que nós estamos fazendo aqui nessa manhã. Meditando na lei do Senhor, na palavra de Deus, para iniciarmos um dia abençoado. Um dia de felicidades. E no final ele diz, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Não existe nenhum lugar melhor para uma árvore estar se não junto a ribeiros de água. Jesus é o ribeiro das águas vivas. Aonde um dia ele nos plantou. Ele diz que uma árvore plantada não nasceu ali, ela foi plantada ali. Assim também foi conosco. Um dia o Senhor nos tirou de onde nós estávamos e nos plantou em sua presença. E diz, né, cujas folhas não caem e que dá o seu fruto na estação própria. Na nossa caminhada, nossa vida, as coisas elas acontecem nem antes do tempo e nem depois do tempo. Mas acontecem no tempo certo, na estação própria. E o tempo certo, a estação própria, é o tempo do Senhor. Não é o nosso tempo, não é aquilo que nós achamos. Porque o homem, ele é imediatista. Tudo ele quer para ontem. Mas Deus, ele tem um plano, um projeto na vida de cada um de nós. E aqueles que atendem essas determinações do Senhor, né, eles têm alcançado essa bem-aventurança. Aqueles que têm dado ouvidos aos conselhos do Senhor, né, têm entendido que tudo em sua vida está debaixo de uma ordem, né, de um governo de Deus. E as coisas acontecem na estação própria. Tudo tem um tempo debaixo do céu, né, debaixo do sol, diz a palavra do Senhor. De modo que, nessa manhã, o Senhor, ele tem nos despertado para isso, né, que devemos entregar nossa vida ao Senhor, né, nos submetermos à vontade e ao tempo dEle. Que o Senhor possa nos abençoar. Nós vamos, neste momento, glorificar o Senhor, encerrando essa nossa madrugada. Nós queremos, ó Deus, glorificar ao Teu Santo Nome, porque nós temos usufruído do bom conselho do Senhor, da Tua Palavra, da Tua Direção. Porque nós temos, ó Deus, tido um caminho traçado pelo Teu Espírito Santo, pelo Senhor Jesus, em nosso favor. Pedimos que o Senhor esteja aceitando este nosso período no Teu trono de graça. Em Teu nome dizemos que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo, estejam sobre todo o povo de Deus, agora e até a volta do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém.